É muito comum encontrar pessoas que ficam questionando como é a socialização no homeschooling e no unschooling. Mas hoje eu vou explicar pra você que na verdade é a escola quem está promovendo uma socialização artificial e superficial com as nossas crianças e jovens. E pra que você possa compreender melhor o que eu estou querendo dizer, eu vou contar pra você uma historinha. Imagine que eu esteja numa floresta, observando alguns pássaros por aqui e outros pássaros por ali. E aí eu tenho uma ideia brilhante de criar um zoológico, em que dentro dele vai haver diversos viveiros, em que cabem mais ou menos em cada um de 30 a 40 pássaros. Aí eu capturo esses pássaros e prendo nas gaiolas, com o argumento que eu estou preparando eles pra convivência na floresta. Só que dentro do viveiro eles não conseguem ter um relacionamento muito real, então eles costumam se agredir, então pra criar ordem eu acabo colocando eles enfileirados em puleiros. Então depois de domesticá-los segundo a minha própria maneira, eu solto eles de novo na floresta. Moral dessa história, é isso que as escolas chamam de socialização. E não é muito difícil de entender que se uma criança ou um jovem não decidiu por conta própria, autonomamente, a se relacionar com alguém, então ele não vai aprender a se relacionar. Uma criança ou um jovem só vai aprender realmente a se socializar na medida em que a gente der autonomia pra que ela venha decidir se relacionar com alguém. Agora a gente poderia partir para um exemplo real. Imagine que eu coloque 20 crianças numa mesma sala de aula que não estão alfabetizadas, na faixa etária dos 6, 7 anos. Explica pra mim como é possível que elas comecem a se socializar pra aprender a ler juntas. E esse exemplo mostra que é essencial que uma criança consiga se relacionar com outras crianças de faixas etárias diferentes. E isso inclui também adultos e idosos. Agora numa sala de aula normal, todo mundo vai estar com o mesmo material didático, a mesma professora e os mesmos colegas da mesma faixa etária. E é óbvio que essas crianças vão crescer com uma mentalidade massificada. Elas vão crescer apresentando maior dificuldade de se relacionar umas com as outras. E se a gente repetir esse processo todos os anos, é natural que essas crianças vão crescer e vão apresentar dificuldade de se relacionar com outras pessoas a partir do momento que elas tiverem que sair da escola. Tem gente que ainda pensa que a escola pode proporcionar socialização porque as crianças participam de esportes coletivos. Mas isso não faz o menor sentido. Pensa comigo, você acha que uma criança, ao praticar esportes coletivos, ela vai desenvolver mais um senso de competição ou de colaboração? Nem precisa responder. Eu vou te contar agora uma história que aconteceu comigo enquanto professor de uma escola. Naquela época eu ministrava umas aulas de física num colégio aqui próximo de casa. E eu queria proporcionar aos meus alunos da escola particular um encontro com os alunos de escola pública para que eles pudessem confrontar suas realidades de vida. Mas a direção da escola boicotou o projeto. O meu filho mais velho está no ensino médio enquanto os outros dois estão no ensino fundamental. Você sabe me dizer quantas vezes algum colégio que eles estudaram promoveram alguma atividade com estudantes em situação de vulnerabilidade? Dessa vez eu vou te responder. Nunca! E aqui fica bem clara a diferença entre a socialização na escola e a socialização no homeschooling. Aqui em casa minha esposa e eu sempre promovemos um relacionamento dos nossos filhos com pessoas necessitadas. Para compartilhar juntos brinquedo, comida, o nosso próprio tempo. Diversas vezes a gente saiu com os nossos filhos para visitar pessoas que não tinham nem o que comer na casa delas. Em contrapartida, como é a socialização dos alunos com os funcionários que trabalham na faxina e na cantina? Aí eu vou contar uma coisa que é comum ouvir de alguns alunos do ensino médio. Eles dizem assim, por que eu tenho que estudar se eu sou filho do dono? Mas isso começa desde o início com as crianças que são dos primeiros anos do fundamental. Uma delas uma vez disse para mim, amarra o meu tênis. E isso porque eu era o professor dela. Imaginem os outros funcionários. Em resumo, o relacionamento que a gente poderia dizer que uma escola particular está promovendo para os seus estudantes é a relação entre cliente e serviçal. Isso quando não acontece de um educador responder para o aluno algo do tipo, eu sou seu professor e você tem que me obedecer. E é isso que as escolas chamam de socialização. E com tudo isso eu estou querendo dizer para vocês que a socialização deveria ser orgânica desses estudantes com seus pais, com seus vizinhos, com seus avós, com seus primos, com seus amigos dos cursos que eles estão fazendo. Isso sem falar na possibilidade deles poderem ir visitar o trabalho dos seus pais. Um outro exemplo é a possibilidade de realizar encontros com outros homeschoolers. Por exemplo, o Jaime, meu filho mais velho, recentemente abriu um clube com outros homeschoolers para que eles pudessem trocar voluntariamente ideias de projetos. E tem aparecido mais do que 10 deles para compartilhar ideias juntos. Estão jovens de diversas idades diferentes, de diversas experiências diferentes e que convivem em estados diferentes. Imagina a possibilidade de enriquecimento que um clube desse não proporcionaria. Quando que uma escola poderia oferecer algo do tipo? E antes que você venha deixar um comentário falando que eu sou uma exceção, eu sei que existem alguns pais que querem colocar os seus filhos numa bolha ainda mais fechada do que uma escola. Que existem pais super autoritários e super religiosos que querem cercar a mente dos filhos de qualquer tipo de interferência externa à casa deles. Pais que criam regras autoritárias dentro de casa, dentro da igreja, dentro da empresa que eles administram. E aí eu vou te responder, de fato isso pode acontecer, mas garanto para você que isso é uma minoria. E não faz o menor sentido ter que punir a maioria por causa de uma minoria. E diversos estudos mostram que os estudantes de homeschooling e unschooling costumam se desenvolver melhor com relação a lidar com a diferença, com relação a desenvolver mais empatia com relação ao próximo e também se desenvolver melhor cognitivamente falando. E eu nem vou comentar que nos dias de hoje as escolas têm promovido uma socialização de maus hábitos alimentares, inclusive o uso de drogas. Recentemente dois professores da área de exatas vieram me questionar a respeito da socialização dos meus filhos em homeschooling. Eu acho muito esquisita essa pergunta, porque costumam ser justamente esses professores que afirmam para os seus alunos que a escola não é um lugar de ficar socializando. E aí você deve estar me questionando, mas como é que eu vou proporcionar para os meus filhos um espaço de convivência que não seja a escola? Então eu vou te apresentar agora o Open Maker, que é o lugar onde os meus filhos costumam encontrar crianças e jovens da mesma faixa etária e também até mesmo pessoas idosas, outras famílias, pessoas necessitadas, porque esse é um espaço aberto ao público, inclusive para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. E você está convidado a participar com a gente dos projetos que a gente tem oferecido aqui e que a gente tem compartilhado uns com os outros para fazermos juntos. Então eu te convido para que a gente venha somar forças e abrir essas gaiolas de vez. E se você tiver interesse em conhecer o Open Maker com mais detalhes, então dá uma olhadinha nesse vídeo convite que eu fiz para você. E a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!